Eu sou Emmanuel Rodrigues, trabalho nos Recursos Humanos de El Juan Merlan, na sede, na central. Neste caso, cada vez mais, nós procuramos estar junto destes potenciais talentos, não é? E as feiras de emprego, que são uma sinergia que acontecem, tanto naquilo que é a captação de talento, como é o trabalhar a nossa atratividade como empresa. Nós aceitamos, efetivamente, o convite que a Universidade Europeia nos trouxe, porque já há algum tempo temos trabalhado em parceria noutros projetos com o IPAM e com a própria Universidade Europeia e tem corrido, de facto, bem. Obviamente que há pontos fortes que têm de ser valorizados e têm sido valorizados, mas também há pontos a melhorar. De certa forma, aceitamos um bocadinho por esses projetos aos quais nós estamos ligados para continuar esta parceria. E, de facto, temos invariavelmente encontrado alguns potenciais talentos, temos encontrado alguns candidatos ou futuros candidatos, não necessariamente a estados curriculares, mas a estados profissionais e oportunidades de trabalho efetivo na El Juan Merlan, que têm, de facto, aquilo que é o nosso perfil e aquilo que nós procuramos num futuro perfil para o Juan Merlan. Acima de tudo, alguém que goste muito do cliente, alguém que tenha uma grande capacidade de responsabilidade, determinação, envolvimento com as outras pessoas. E nós temos encontrado, de facto, isso e, de certa forma, com uma boa capacidade analítica e estratégica, porque é aquilo que nós procuramos no futuro.